Olá galera do Brasil, estamos aqui com a parida do Espírito Santo, nossa caralho! Não falem mais o meu nome! Melhor não me procurar, eu vou me ver, me instigar Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer, e você sempre com certeza eu aposto Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer, e você nunca soube fazer, e você Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer, 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 e você nunca soube fazer